Estão querendo dividir o nosso povo Nossa religião tem muitos nomes Todas acreditam num só Deus Não tentem nos jordar contra os outros Mesmo sendo crentes ou ateus Nosso povo é só um e é brasileiro Somos herdeiros de uma língua raça em couro Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor Você gosta de samba e ou de chope No norte tem bairro e capoeira Nossa diversidade é o nosso forte Não tentem dividir nossas fronteiras Nosso povo é só um e é brasileiro Somos herdeiros de uma língua raça em couro Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor Não queiram dividir o nosso povo Que tá duro, trabalha e é feliz A gente não é rico e nem é pobre Mas sabe onde é a ponta do nariz Nosso povo é só um e é brasileiro Somos herdeiros de uma língua raça em couro Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor Não interessa se é preto ou é branco Não importa sua sexualidade O importante é que você é brasileiro Sua bandeira é a fraternidade Nosso povo é só um e é brasileiro Somos herdeiros de uma língua raça em couro Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor A liberdade é nossa democracia Todos podemos ter nossa opinião Sempre respeitando o lado do outro Construiremos uma grande nação Nosso povo é só um e é brasileiro Somos herdeiros de uma língua raça em couro Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor Não queiram dividir o nosso povo Nosso elo forte é o amor